Senhoras e senhores, com vocês, Função e Mano Brown! Olha só! Boa, é isso aí! Mano Brown, 25 anos, tô mutuando e tal! Sou Função, também não tá ligado onde eu apresento E as ruas eu apresento Dá licença aqui, deixa eu engarar esse balanço É quente, negrão, a ideia que eu te lanço Estilo original de bombeta branco e vinho Só não é pra grupo com o neguinho Ando gingando, com os braços pra trás Só falo na gira e pros picos, é demais Sou drogado, afronta os gambés, sou polêmico Alfabeto, vou de forma acadêmica, com de tênis alfado De cabelo black, meu beck, a caixa, o cumbi, o clep Cresci aqui, me envolvi, não confusão Tá só lá do pé, bate o meu coração Esse som é do bom, dá uns dois e viaja Eu sou com os negros, não importa o que acham O ritmo é nosso, trazidos de lá Das ruas de terra, sem luz, sem pá O fascino não morre, ele só começou Mas festa de preto que os bando colou Eu sou o que sou, vivo aquilo que falo Rep é bandido e não é fuso e falo Fala fundo, que foi pra somar, chega aí Eu paguei pra entrar e nunca mais vou sair Venha que venha, dinheiro eu quero Uma linda mulher e um belo castelo Eu sou a raiz, mas cadê você? A função e o fog jamais vai morrer Muito amor, muito amor, pelo som, pela cor A herança tá no sangue, louvado seja Meu senhor Quero ser serente de raiz Preto função, sou sim e sou feliz Favelado legítimo, escravo do ritmo Dos becos e vieras, eu sou amigo íntimo O sexo é o filho da música negra Exilado sim, preso não com certeza O rap me ensinou a ser quem eu sou E honrar todos vocês pelo preço que for Dos vida louca da história Eu sou o rapaz, que te faz Como o sono do dedo O inofensivo morreu pela magia do fog Renasceu, plebeu, aí fudeu O monstro cresceu, se criou Agora já é, ela é lamentável, doutor A guerra já não é tão mais fria assim Só pelo condição e a função Não é por mim até o fim Nossa luz contagia, assim como o sol Que clareia o dia e aquece os moleque Que dormem na rua, que passou a madrugada Louco, a luz da lua se situa O que te ofereço é muito bom Força e poder, bom Através do sol, errou É com nós, mas vem de coração O paixão, por amor, não pela emoção O irmão, pra ser função tem que ser original Apresentão de tal, mais um, meu leão Quem está então pode saber Deixa as dama aproximar Opa, ova, ae, ae, na minha Jurajinha boa, que atua aqui nos vi Antes de nada mais, fora nós, muito bom dia E se eu chegar, meu irmão, lê lê Porque não posso me falar, nego, o deck De 20 em 20 eu paguei Não sei transfecção, canção do jeito de pular Leia, minha depressão, menino O vovó, papi, feio, pra preferir Só se sentindo pior Vários gostos ao meu redor O tombo de graças, mas se enguenta em jejum O ódio do mundo, eu vi em tudo Filme no prato Com café, açúcar, com limão, lua, abacate Puta que é o abelho, a blusa suja de folgate Se cê prende assim, e pra escola, pra que? Se o meu instinto é ruim, eu não consigo aprender Vou esfregando o casadelo, eu fiz as entradas do tanque Quero um barraco, os limites, mas meu castelo era fruto Folha seca, nuvem, gravar o inútil É morrer aos poucos, eu me senti assíntio Escovelo de alguém mostrou pra mim E uma reunião timbal, James Brown e alguém É sex machine, orgulho brotou Poder para o povo preto e que estraia os tambor Vem as camisas de ciclista, calça leaf, velão, tênis faroide As seis mil, o homem até pra plantar Os preto dança, todo mundo igual o Serra Agradecendo aos céus, pelas chuvas e caixão Tudo de feição, obrigado meu pai, nem policia eu não vou Jogar filé minha pra aspiranha, eu me erro enquanto os playboy E não vejo nada, não vejo fita dominada Eu vejo os pretos sempre deixe nos cantos do montão Por o chão, por o chão, por o estrão Há uma medição, compulsão, deve estar, tem que estar Tô quer no senhor, tem que orar, tem que brigar, tem que lutar Demorou, meu bom juiz, abre o seu coração Subiu o que esse rap diz e aceite o perdão Seu argumento é pobre, faz a missão é nobre Vestão, irá saber reconhecer o homem bom Deixa aqui desejar, começa de voltar Só querer, só chamar, estarei lá Vejo doce, veneno, vivendo e vivão O dia pro bem, sem pressa, por dessa negão Sou função O dia pro bem, sem pressa, por dessa negão O dia pro bem, sem pressa, por dessa negão O dia pro bem, sem pressa, por dessa negão O dia pro bem, sem pressa, por dessa negão